Rádio Creia Minas Entidades Líderes excepcionais se distinguem porque tem autoliderança superior. Desenvolver esta habilidade é acessar uma força verdadeira que está relacionada ao poder pessoal de cada um. Esta é a abordagem da palestra A Importância da Autoliderança no Mercado de Trabalho, que será ministrada pelo engenheiro civil Anderson Silva, na primeira reunião ordinária do Colégio Estadual de Entidades, no dia 3 de dezembro, na sede do Creia Minas, em Belo Horizonte. Anderson é criador do método Líder 360 Graus. O que diferencia líderes comuns de líderes excepcionais? A resposta é simples. Eles se distinguem por causa da sua habilidade de autoliderança superior. Desenvolver essa habilidade é acessar sua verdadeira força, pois está relacionada ao seu poder pessoal. Diante de uma crise, de um problema, de um obstáculo, do dia a dia, não dá para contar com a sorte, muito menos com a boa vontade das pessoas. A autoliderança é a sua maior arma. Especialista em gestão de pessoas com foco em resultados, Anderson vai apontar questões práticas para o desenvolvimento da autoliderança. Na palestra do dia 3, no Creia, você vai mergulhar em um intenso conhecimento e conteúdo estruturado para colocar em prática os seus objetivos mais ousados. Você vai descobrir como ter alta performance e crescimento sustentável em todas as áreas da sua vida que de fato são importantes para você. Nós vamos trabalhar em quatro passos comprovados para que você possa entender, na prática, como desenvolver a habilidade essencial para todo engenheiro e toda engenheira para que possam manter o foco e romper, de fato, a barreira ao crescimento. Ter acesso à chave para ser, de fato, um líder notável. A primeira reunião ordinária do Colégio Estadual de Entidade será aberta pelo presidente do Creia Minas, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges e vai contar com a presença de diretores do Conselho, conselheiros federais, gerentes e profissionais que integram os colégios. O evento terá, ao longo do dia, uma agenda de painéis e debates, além da prestação de contas do Chamamento Público 2021.